Oh shit, hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Já começamos muito bem Contra Dr. Nugget Ou Nugget Ou como quero chamar O mesmo doutor que nós enfrentamos daquela vez Eu sei, Whisper blá 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 Não deveríamos estar falando isso agora Vamos mostrar pra ele Que não temos medo de enfrentá-lo mais uma vez Ai meu Deus, se na verdade eu tenho medo porque eu não preparei nem um pouco dos meus Yo-Kais Então Eu vou curar um pouco da vida do Fenoch Na verdade a vida inteira, mas Eu vou curar ele um pouco porque, minha nossa cara Que azar que foi no último episódio Se vocês não viram, vocês tem que ver Como que nós entramos nessa batalha Foi um total acidente E eu não preparei nem um pouco dos meus Yo-Kais pra isso Então eu espero que essa batalha ocorra De maneira fácil Até, se eu não me engano Ah, exatamente, eu tava tentando me lembrar como é que funcionava a batalha contra ele Mas é bem fácil Nós só temos que tomar cuidado com esses corações Essa daqui é a minha batalha mais É a minha batalha pra direto Oh, cheater, já vai dar o blood roll Onde que tá o coração? Onde que tá o... Oi Onde que tá... Eu sou cego What the fuck? De onde ele tirou esse coração? Ok Ah, eu acho que como vocês já viram A batalha funciona Desse jeito Nós temos que eliminar corações no cenário Pra poder evitar com que ele use o seu sortiment De curar Ele vai dar o seu sortiment agora de dano Então é melhor eu colocar a minha equipe de defesa Pra entrar em jogo Ai meu Deus do céu Vocês tão bem Ai Blizzard não aguentou muito Mas ela tá bem Ela tá viva Isso é o que importa Cara Eu juro que eu não vi onde tava aquele coração Na hora que ele curou Mas eu vou tentar ficar mais atento agora Ahn A única diferença dessa batalha pra outra É que Eu... Eu posso culpar a cor dos corações Se misturar um pouco mais com o cenário Não, eu não posso, né? Enfim Ahn Não tem muito Sinceramente não tem muito o que dizer Se eu já lutei contra esse cara Vocês devem saber como que a batalha funciona Ela é de longe A minha batalha favorita O meu boss favorito de Yo-Kai Watch Por causa da batalha dinâmica Que é Nós temos que ficar de olho nos corações Nós temos a opção de deixar um coração Ou tantos quanto quisermos Pra poder eliminar na hora que For... Na hora que ele der o Blood Refile Então... É, tem muita estratégia envolvida nessa boss fighting específico E eu sou um bravo por isso A única coisa que eu acho É que ele se curou rápido demais daquele Blood Refile Então, talvez Eu vou deixar aquele coração ali Pra usar essa estratégia do... Counter nele Mas, talvez Só talvez Eu acho que A diferença dessa batalha Se tiver alguma mesmo De fato É não só nos status dele Mas também na velocidade Como ele carrega O Blood Refile Eu posso estar errado Eu posso estar falando muita besteira aqui agora Mas... Bom Com certeza os status dele São maiores do que da última vez Então, pra isso Eu vou curar todo mundo Com o Smurf Ai, pobre Smurf Ele não vai ficar aqui mais na nossa equipe Muito tempo, pessoal Eu sinto lhe informar Mas depois desse cara Nós iremos Fazer uma coisa muito Muito divertida Que eu gosto muito No pós-game de Yo-Kai Watch E... Apenas aguardem Fiquem ansiosos Porque eu estou Eu, na verdade, queria Terminar logo com essa boss fight Pra poder... Oh, meu Deus É o Blood Refile Onde que eu... Tem um aqui E o outro está ali no monitor Não é? Ah, oh, fuck Não Eu fui muito devagar Na verdade, ele foi rápido demais Eu estou falando Esse Blood Refile foi muito mais rápido Do que o Blood Refile dele normalmente Vamos lá O Shoganyan Volta ativa Eu preciso do seu dano aqui Ele vai dar o Double Dare Oh, droga Por favor, aguente firme O Smurf Ele tem que aguentar Ok, todo mundo está bem Preciso rapidamente curar Pelo menos o Better O Smurf Ele já deu Já fez um bom trabalho aqui Então, eu acho que Eu não vou precisar mais Da cura dele A não ser que Eu tenha muito azar E ele continue usando o Double Dare Mas Ai, meu Deus Ok, eu vendo que está bem Isso é que importa O Octoslake agora Deve dar Um dano considerável nele Não, na verdade não Mas nós conseguimos tempo Pra poder dar Um Purify novamente No Shoganyan Nossa estrela Aliás, no Better Que não é a nossa estrela Mas É Brevemente ele vai ser substituído Eu sinto muito o pessoal Se vocês gostavam dele Não teremos mais Nenhum sangue De Banner No original aqui Apenas o Shoganyan Que não foi criado A partir de um de Banner Mas Vocês entenderam Eu vou deixar aquele coração Ali de novo Pra dessa vez Tentar dar o counter A última vez Não deu muito certo Mas eu Acho que eu consigo Ser mais rápido agora Que eu sei que Ele vai fazer as coisas Muito mais rápido Do que Blood Refile É agora Eu preciso tirar Esse coração Esse coração Daqui também E Meu Deus, tem outro É no meio dele Uh, ok Eu consegui Maravilha Eu consegui dar o counter nele Era exatamente o que a gente Precisava agora Eu vou usar o sword Da Blizzaria Contando com o crítico dela Isso deve dar bastante dano Vamos lá Blizzaria Mostra pra ele O que é que o Snow Drift Aliás O Shining Snow Drift Pode fazer Crítico Não Mas tudo bem Foi 165 de dano Nossa, nada mal Aqui, ele já está de volta Eu acho que ele não vai ter mais tempo De usar um Blood Refile A não ser que ele tenha muito azar Então Eu vou continuar atento Quanto a isso Mas Sinceramente Eu acabei de perceber Tem um coração vermelho ali No canto É Parte do cenário Mais É Esquebra um pouco A atmosfera roxa Com vários corações roxos Mas Dragon Rock Agora Eu deveria me adaptar A dublagem original Do Dragon Lord É Dragon Rock Que na verdade Eu parei pra perceber E muitos Yo-Kai Que parecem ter Uma dublagem De durão Na verdade Eles tem Uma dublagem Idêntica Eu acho que Muitos dubladores Fizeram vários Yo-Kai Parecidos Eles não contratariam Um dublador Pra cada tipo de Yo-Kai E por isso eu percebi Que muitos deles Tem a mesma voz Do Dragon Lord Que eu não vou mentir Ela é legal Mas Na minha opinião Não se encaixa muito Com o Yo-Kai Enfim Chega de joguinhos Eu realmente não quero Deixar corações Sobrando dessa vez Pra correr o risco Ele já tá com Muita pouca vida Que um Cauter Não seria Lá tão efetivo assim Vamos lá Venho lá com você Por outro lado Aqui Aqui, achei Você seria efetivo Então Nós dependemos Do seu dano É agora Pessoal Com a nossa linha de dano Exceto Ai, droga Eu preciso dar Mais uma vez O Purify No pessoal ali embaixo Mas por hora O Double Dare Vamos lá Venho lá Você tem que ataca primeiro Por favor Ok Eu consegui o Octosnake Será que eu consigo derrotar ele Antes do Double Dare dele Por favor Eu só preciso de mais um dano Vamos lá Só mais um hit Berenina Não Droga Double Dare Ok Ainda bem que eu Eu vou aguentar isso Eu não tenho porque me preocupar Eu sei que eu vou vencer essa batalha Mas Eu queria muito poder derrotar ele Antes do Aliás Não Ele pode usar o Blood Refire Mais uma vez Mas O Meteor Não Droga Eu estou contando demais Com a minha equipe Para dar o dano final Mas Boa Shogunian Você Sim Fez Juiz ao nome E Honrou ser o yokai Mais forte do yokai Watch 1 Na minha opinião É claro Olha só para a animação De dança do Smurf Eu nunca tinha visto isso Ele dança no coração Cara Que legal Ah Bom Assim nós derrotamos O Dr. Nugget Para mim vai ser sempre Nugget E eu vou terminar esse episódio Por aqui Eu sei Foi um episódio muito curto Assim como O antepenúltimo Eu sei Eu cito muito por isso Mas tem um motivo Para isso Que vocês vão descobrir No próximo episódio É Vocês vão descobrir nem isso ainda Quando eu vou falar Mas Bom O motivo de eu estar terminando Esse episódio por aqui É que no próximo episódio Nós teremos um episódio Muito, muito longo Fazendo nada mais Nada menos Que um yokai Muito poderoso Para então trocarmos A nossa equipe Então é isso Eu vejo vocês lá No próximo episódio De Yo-Kai Watch Animação É